Pelo muito tempo que você subiu Nada é separentemente que você subiu Pai, porque eu sou cada vez que eu É isso que você fez com todo mundo E pra subir você desceu Você desceu Todo mundo quer subir A concepção da vida permite Ainda mais com a subida Tem o céu como limite Por isso não adianta Estar no mais alto da grande fama Por isso não adianta Estar no mais alto da grande fama Com a moral Toda a enferma dama Pelo muito tempo que você subiu Nota se aparentemente que você subiu Tem o céu como limite Tem o céu como limite Tem o céu como limite Tem o céu como limite